conseguir tirar aquele tecido pere-coronário de cima, é alguma condição que vai continuar, deixar ele travado lá dentro. Que mesmo que ele queira, ele não consiga erupcionar. Então, o impactado é aquele dente que vai ficar travado, e a menos que você remova cirurgicamente o que está travando, ele não consiga erupcionar espontaneamente. Diferente do incluso, que ele ainda pode ter uma chance de erupcionar. De algum motivo, ele pode continuar com a força de erupção bonitinho. Beleza, obrigado. De nada. Então, normalmente, gente, a primeira das causas é aquela que a gente falou, em relação aos terceiros. Por serem os últimos dentes a erupcionarem, na maioria das vezes, não vão achar espaço, né? Por quê? Estamos aqui relacionando alguns dos itens, né? A miscigenação entre as etnias, né? A gente sabe que, por exemplo, pacientes amarelos, né? Japoneses, coreanos, orientais de uma maneira geral, e pacientes negros têm dentes com comprimento, com geômetro muito maior, tá? Muito maior. Outra coisa. E aí, nós temos, né? A miscigenação, aquela coisa, né? Então, o que leva a isso? Então, é o que eu comecei falando na aula. A gente vai herdar, por exemplo, os dentes do pai e a arcada da mãe, né? Então, temos dentes super, um diâmetro super grande, né? A relação entre a coroa e raízes grandes. E, às vezes, herda uma arcada pequena. Então, vai gerar esse apinhamento dentário. Então, não vai ter espaço para todos os dentes erupcionarem de uma maneira uniforme, no arco. Não. Porque não vai caber todo mundo junto. Então, que nem eu comecei na aula falando assim, não tem espaço, né? Para os dentes que devem erupcionar na idade correta. Imagina o pobre do siso que nasce, né? Por volta dos 18 anos, dos 15 aos 18. Quando ele começa a se desenvolver em torno dos 9 anos, os outros dentes já estão, ó, muito mais desenvolvidos, né? O primeiro molar já erupcionou, por exemplo, né? Então, essa miscigenação acaba, né, favorecendo que a gente tenha mais dentes impactados, né? O fato de estar incluso não é tanto problema, mas de ter mais dentes impactados, tá? Então, essa miscigenação também leva a essa discrepância no crescimento, né? Então, a gente tem dentes grandes, com mandiblos pequenas, né? E aí, acaba atrapalhando, né? E acaba favorecendo, na verdade, a impactação, né? Trajeto de rompimento, né? Às vezes, até tem espaço na arcada, né? Só que o bendito lá, resolvendo uma virada, né? Aí, por que, professora? Porque Deus... Né? Porque Deus... Né? Então, não tem uma explicação. Às vezes, você olha aqui dentro e fala, vixe, vai virar. E aí, você acompanha radiograficamente, né? Esse dente se desenvolvendo e você fala, ué, por que que virou do nada? Tipo, estava com todo bonitinho, né? Para nascer, para erupcionar e tal. E aí, as raízes começam a criar um formato totalmente anômalo. E aí, muda a trajetória de erupção desse dente. E aí, por isso, talvez ele fique impactado, né? Então, eu já peguei alguns casos de panorâmica de pacientes jovens, né? Que começaram a fazer ortodontia corretiva, tudo bonitinho e tal. E aí, foram passando, né? Os terceiros molares. E aí, falaram, agora está na hora de tirar. Falta um mês para tirar seu aparelho e vão tirar. E assim, já poderia ter tirado antes, né? Teve, está no sofrimento muito maior. E aí, vem um paciente com aquele massa de panorâmica e você fala, ué, mas por que que não tinha antes? Ah, porque, né? Achou que não tinha importância, mas agora, né? Outro mito. Outro mito. Gente, não tem como. Vocês acham que, agora eu já falei, né? Que é mito, verdade ou fake, não dá mais para falar. E o terceiro molar consegue empurrar a galera toda para frente? Tipo, ah, então, eu terminei o meu tratamento ortodôntico. Ó, presta atenção. Tirei o aparelho, mas como eu não tirei os sisos, está voltando. Vocês acham que isso é fake ou é verdade? O que vocês acham? Vocês acham que dá? É mito. Por que, gente? Isso daí, desculpa. Literalmente, desculpa. Porque, imagina, vamos conduzir a linha de raciocínio. E aí, eu pego dos dois lados, né? E aí, eu pego dos dois lados. Assim, tem muitos dentistas que falam assim, não, tem que tirar o siso, porque senão vai perder todo o meu tratamento ortodôntico. E já vi muitos cirurgiões falando, não, tem que tirar o siso, porque senão vai perder todo o seu tratamento do aparelho. Então, eu vejo isso pela parte dos cirurgiões, porque quer faturar. E vejo também pela parte do ortodontista, né? Então, vamos pensar no raciocínio. O que é que um dente, né? O que é que um dente? Que tá lá no fundo. Digamos que ele tá lá deitado, empatado, certo? Ele vai conseguir, empurrando a galera até chegar no incisivo central, pra entortar o incisivo central? Vocês acham que ele vai conseguir fazer isso? O que é que um dente está... Deixa eu voltar aqui no raio-x. O que é que um dente, ó, pra você pensar aqui no raio-x, que tá nessa posição, você acha que ele tentando nascer aqui, ele vai gerar uma força que vai ser repercutida em todos os dentes e vai apinhar o incisivo central? Ou ele vai reabsorver o dente da frente? O que é que vocês acham? Que ele vai só empurrando, vou empurrar aqui um pouquinho, aí o 7 empurra o 6, que empurra o 5, que empurra o 4. Não. Se ele quiser mesmo forçar, 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 ele vai fazer o quê? É isso aí, Raquel, ele vai reabsorver, é isso aí, isso aí, Nicole, ele vai reabsorver o dente da frente. Ele não vai... Então, galera, vamos empurrando todo mundo, empurrando, empurrando a galera, que nem pra entrar no metrô, às 6 horas da tarde na Praça da Sé, que empurra um, que vai empurrando o outro, empurrando, 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 e o lá na frente fala, epa, tipo aquela ola, não, ele vai o quê? Ele vai reabsorver o dente da frente, né? Então, ele não vai conseguir gerar uma força pra pinhar o coitado do 31 lá na frente, do 41 lá na frente, entendeu? Então, vocês viram que não tem sentido, não tem cabimento, né? Então, é uma ortodontia que não foi muito bem feita, né? Que aí não levou em consideração o ângulo da raiz. Então, ó, pensa aqui, ó, olha pra mim. Meus punhos são as coroas dentárias, e os meus braços são, né, as raízes. Então, o que que os ortodontistas, na maioria das vezes, quando não é um orto bom, faz? Ó, aproxima, todo mundo tá vendo a minha câmera? Aproxima as coroas clínicas, mas as raízes estão o quê? Separadas. Aí, você coloca a contenção por um tempo. O paciente deixou de usar a contenção, o que que vai fazer, ó? Vai separar direito, vai separar de novo. Por quê? As raízes não foram alinhadas. Você juntou a coroa clínica, mas a raiz não foi alinhada. Então, na hora que você solta, tira a contenção, ou o paciente não usa mais a contenção, vai abrir de novo, ou vai apinhar de novo. Por quê? A movimentação, ó, tem que ser feita, não em direção à coroa, mas a movimentação da raiz. A coroa é só um detalhe. Ok? Quem levantou a mão, pode perguntar. Caso se esse dente, digamos que o dente da frente, tenha espaço, até ele encostar e fazer a reabsorção, reabsorver o dente, ele não dá uma empurrada? Ou não? Não. Até o dente da frente encostar e falar assim, opa, não vou mais, cara, para aí. Não. O que vai acontecer, por exemplo, se aqui tivesse o seis, não tivesse o seis, é isso? Ou tivesse um espaço muito grande, um diastema? Isso, se tivesse o seis, um espaço muito grande, isso. Isso. Ou não tivesse o seis, ou tivesse um diastema muito grande. O que ia acontecer com esse set? Ele ia mesializar. O set, ele ia mesializar porque perdeu o ponto de contato. Então, pensem assim, o que mantém o dente na altura e na posição certa é o contato com o outro dente. Tanto o antagonista, o de cima, para evitar a extrusão, tanto o inferior quanto o superior. E se não tem o contato dente a dente um do lado do outro, ele mesializa. Porque o nosso organismo entende assim, é um espaço preciso fechar. Então, ele vai o quê? Mesializar. Então, o que iria acontecer? Esse set, esse set aqui, esse 37, ele ia mesializar, o 8, ia continuar exercendo força, ia continuar impactado ainda e poderia reabsorver na tentativa de erupcionar, se fosse o caso, ia continuar reabsorvendo somente a raiz do 7. O 7, ele ia mesializar, ele ia um pouco mais para frente, mas mesmo assim, não ia conseguir transmitir essa força para toda a galera ali na frente. Todo mundo entendeu? Sim. Como assim, reabsorve? assim, deixa eu já dar um spoiler, deixa eu já dar um spoiler, reabsorve assim, entendeu? Ele na tentativa de erupcionar, pela inclusão, reabsorve assim, acaba com a raiz do dente da frente. Isso aqui já é um spoiler, só para vocês já entenderem, porque a gente já está dando, né? Isso nem estava na aula, mas é só um fato muito relacionado com dentes impactados e que vocês vão pegar e eu lembrei de falar para vocês também, né? Que eu falo de novo, mas que o mundo ainda cobra, mas eu acho importante passar essa informação para vocês, né? Porque estamos numa aula justamente disso. Certo, meu povo? Todo mundo entendeu? Então, é mito, não tem como o terceiro molar sair daqui de trás empurrando a galera para apinhar o coitado do 31, do 41 lá na frente, tá? Então, não tem como. Se ele for fazer força mesmo, ele vai reabsorver o dente da frente. Isso se ele estiver impactado, né? Então, mesmo que esteja incluso e não esteja impactado, é impossível, sim. mesmo que ele esteja incluso e não esteja impactado, é impossível. Professor, então, por que? Ah, você vai falar o que você falou, o dentista tenta ganhar na cirurgia, mas, por exemplo, se eu tenho um siso que está erupcionando, por que tem muita gente que fala, tira, tira, tira? Fala da inflamação? A gente vai ver, a gente vai ver sobre isso, tá? Nem todo terceiro molar e precisa ser removido, né? E não é só porque ah, é terceiro, ah, eu usei aparelho, eu vou precisar tirar o dente do siso. Ah, ah! Né? Tem muitos casos que a gente não remove, né? Tem muitos casos que nem a gente citou agora que o paciente perdeu, por exemplo, o 36. E aí, foi mesializando a galera toda, né? Foi, mesializou o 37, mesializou o 38 e o 38 ficou em chave de oclusão com o 27, por exemplo. E aí, você tira o 38 só porque é um siso, o 27 vai o quê? Vai extruir. Entendeu? Então, nem todo dente do siso precisa ser removido. Então, a gente vai ver algumas indicações, por quê? Por exemplo, se o dente já erupcionou, os quatro, os quatro erupcionaram, bonitinho, erupcionaram completamente, estão em posição, né? Um encaixa com o outro, tem antagonismo, tem tudo bonitinho, por quê que eu vou tirar? Deixo ele lá, não precisa tirar, tá? Então, alguns casos a gente vai ver quando tem indicação, quando não tem indicação, mas não é o fato, né? De, porque é o dente do siso, tem o que obrigatoriamente tirar, tá? Mas, a gente vai ver, por exemplo, se eu tenho um terceiro, inferior, impactado, né? Que nem aquele que tá deitado ali, horizontal, e eu tenho um superior dele, que já erupcionou, tá? Ali, eu tenho que tirar os dois, por que que eu teria que tirar os dois? Alguém imagina por que que eu tenho que tirar os dois? Por exemplo, aqui, ó, esse daqui tá impactado, só que digamos que esse daqui seja o 18, o 18, isso daí, por conta da oclusão, por que? Se eu tirar esse daqui, esse daqui, ele vai continuar sem antagonista, ele vai o que? Ele vai causar o que? Extrusão, e aí ele vai começar a extruir, né? E se o dente não tá na boca pra mastigar, ele tá pra cariar, não é verdade? Então, é isso. O Pro, uma pergunta, quando você diz que ele vai mesializando, de uma certa forma, ele vai entortando? Sim. Então, aí, por exemplo, você, por exemplo, vamos supor que, você deu até um exemplo, ele não tem, não sei agora qual que foi, mas vamos supor, ele não tem o 37, o 38 nasceu, ele vai mesializar, e vai pegar o 36. Não chega a fechar espaço. Tá. Não consegue fechar o espaço, mas, eu vou ver se eu consigo tirar algumas fotos, porque é o que eu mais pego no postinho. É, porque os primeiros molares são os primeiros dentes que os pacientes perdem, né? Porque o pessoal acha que é dente de leite, não cuida, enfim. E, o que acontece? Essa perda precoce dos primeiros molares inferiores, gera no 7, uma erupção já meio errada. Então, o 37, ele já erupciona um pouquinho mais pra frente, e o 38, por ter mais espaço, ele vai erupcionando um pouquinho mais pra frente. Mas, dificilmente, né, sem movimentação ortodonte, que ele não vai conseguir fechar, ocupar o espaço que eram 6, por exemplo. Né? Então, ele não vai encaixar exatamente, né, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, ele não vai conseguir ocupar exatamente o espaço que era do outro dente. Então, aqui nós temos um superior, como se fosse as três raízes, tá? Um superior. Aqui, nós teríamos, né, um 7, aqui, aqui, o outro, e nós temos, vai, tá tudo lindo, né? Os desenhos maravilhosos. E o outro aqui. Aqui. vocês estão vendo? Deixa eu trocar a cor da caneta aqui agora. Raquel, não fala assim. Claro que isso aqui é uma raiz linda, maravilhosa. Tá tudo. tipo, gente, uma obra de arte, né? Uma obra de arte, melhor que o Picasso. Aqui, ó, vou desenhar em amarelo o que era pra ser o dente, o 6. Era pra estar mais ou menos aqui. O 6 é o fantasminha, em amarelo, tá bom? Ó, então aqui, 36, deixa eu ver. 36, 37, 38. Agora, deixa eu ver que cor que eu desenho. Azul não vai dar certo. Branco? Será que vai? Tá. Então, o paciente perdeu. Gente, são raízes, tá? Pensa nisso assim, ó, é um, é um, um, um desenho meio futurista, tá bom? Então, aí, aí o paciente fala assim, ah, eu vim com indicação pra tirar os sisos, tá? É pra tirar os, todos os sisos. Vamos pensar, em amarelinho aqui, o 36, desenhado aqui, 36, foi o dente que o paciente perdeu, tá? Mas, o que aconteceu? Vocês estão vendo que, ó, o 7, daqui, ó, esse aqui é o 37, ele tá mantendo, nem que seja mais nessa porção de tal aqui, ó, ele tá mantendo o 16 em oclusão, da mesma forma que, ó, o 7, ele tá servindo, tanto pro 30, pro, pro 16, quanto pro 17, o 38, tá segurando a oclusão aqui, do 7, e tá segurando a oclusão do 8 aqui. Vocês entenderam? O paciente, ele perdeu o 36, isso aqui, ó, morreu, tipo, morte, morrida, matada, espacinho aqui, tá? Agora, vocês estão vendo que esse 37, ó, ele tá segurando a oclusão do 16, tá segurando a oclusão do 27, né? Não vamos falar da sobrecarga do bichinho, deixa ele aqui, a mula de paga. Tá? Mas ele tá mantendo a oclusão desse. E o 38, que é o siso, mantém a oclusão, tanto do 7, quanto do 8. Agora, se a gente tira esse 38 aqui, ó, tira o 38, provavelmente esse 7 aqui, ele vai ficar o quê? Sem oclusão, se esse daqui, né, não segurar muitas pontas. Então, né, tem indicação de tirar esse 8? Não, né, mantém, porque a galera foi todo mundo pra frente, porque era pra estar um dente em oclusão com o outro dente, certo? Era pra estar todo mundo assim. Como o paciente perdeu esse daqui, esse daqui, ó, foi um pouquinho mais pra frente, esse daqui foi um pouquinho mais pra frente, mas não o suficiente pra fechar o espaço completamente. Tudo bem? Não gera tanto uma sobrecarga, né, depende de quanto inclinou, do quanto mesializou ou não, né, isso, e se deitar é o mesializar, né, às vezes mesializa um pouquinho, às vezes mesializa bastante, então, isso tudo a gente avalia. Então, não são todos os casos, não é porque é dente do siso, né, que vai ter que tirar, né, vai ter que extrair. Então, a gente avalia, tá, avalia caso a caso. Da mesma forma que o paciente veio com os quatro terceiros erupcionados, sem cárie, totalmente erupcionado, não tem nenhum resquício de capuz, de nada, vou tirar? Pra quê? Né, pra quê? O paciente tem controle de higiene, o dente tá totalmente erupcionado, a coroa totalmente exposta. Qual vai ser a vantagem? Nenhuma. Expor o paciente a um procedimento cirúrgico desnecessário, né, eu gosto de tirar, fazer ex, quando realmente tem indicação. Bom? Então, trajeto de enroupimento, né, então, às vezes ele muda, né, conforme vai, é, formando a raiz, pode mudar a rota de erupção desse dente, por quê? Porque Deus quis, né, não tem uma justificativa. Trauma dentro alveolar, isso é muito comum com caninos, né, e com incisivos e laterais, né, porque lembra que os incisivos, os permanentes, né, eles ficam, ficam bem próximo da raiz do germe do tecido. Então, qualquer trauma, né, qualquer trauma que esse paciente tiver na região do dente de leite, ele pode afetar o permanente e mudar a rota de erupção. Então, esse dente, ele pode rodar, ir lá pra cima, e pra virar completamente o germe do dente permanente, e aí, acabar impactando esse dente, tá? Então, o traumatismo dentro alveolar em criança, gente, por isso que a gente sempre tem que radiografar, porque a gente não sabe o quanto esse permanente foi afetado ou não nesse traumatismo, tá bom? Obstáculos biomecânicos locais, né, às vezes tem um supranumerário, né, então, alterações sistêmicas, né, algumas condições, algumas síndromes, né, predispõe esse paciente a ter dentes impactados, né, ter um grau de densidade óssea muito maior, né, dieta refinada, isso daqui, tá muito relacionado com a teoria da evolução, né, antigamente os nossos ancestrais comiam o quê? Tudo cru, né, tudo cru, e hoje em dia a gente come o quê? Tudo pastoso e líquido, né, verdade? Então, nossos terceiros molares realmente eram muito mais utilizados do que agora, então, além do uso e desuso, né, dizem que as pessoas, né, a evolução é não ter mais terceiros molares, né, que consideram ser super evoluídas, porque eu tive a genesia de três, só tive o 28, eu tô quase ali no top da evolução, mentira, mas assim, em fato é verdade, quem estuda a teoria da evolução é de que os terceiros molares, por a gente não ter mais a necessidade de utilizá-los, né, na mastigação, né, não tem mais necessidade de existir, tá? Então, em relação à patologia, por exemplo, os pacientes que têm desostose cleidocraniana, né, aqueles pacientes que têm hiperflexibilidade, tudo, tem costela bífida, tem outras alterações, são pacientes que têm, ó, uma condição, né, que predispõe a ter supranumerários e que predispõe esse paciente a ter muitos dentes impactados, tá, inclusos e impactados, né, ó, ó a galera aqui, ó, ó isso aqui, ó isso aqui, né, então algumas patologias, algumas síndromes, né, predispõe esses pacientes a terem, é, mais dentes inclusos ou mais dentes impactados, tá? Então, a necessidade de cirurgia, né, por que realizar a avulsão de dente inclusos impactados? A avulsão representa a melhor, tipo, tirar, vai ser sempre a melhor opção, sempre eu vou ter que tirar um dente do siso, né, qual a outra pergunta? São necessários anos complementares, né, pra, pra gente determinar se precisa tirar aquele dente do siso, não, né, outra dúvida, né, diagnóstico definitivo pra alguma lesão associada, tipo, aí tem um siso, tem alguma coisa, vamos responder, né, então, quais são as indicações pra gente remover um terceiro molar ou um canino incluso ou um pré-molar incluso, seja o dente que estiver incluso, tá? Cara e dentária, incluso ou impactado, né, e aí a gente entra muito no incluso e no impactado, porque ele pode estar sendo incluso, ele pode estar impactado, mas semi incluso, né, tem uma parte dessa coroa pra fora, né, então, por exemplo, se eu tenho um dente incluso, beleza, dificilmente ele vai ter o que? Vai ter cárie, porque ele tá incluso, ele tá lá dentro, certo? Agora, se eu tenho um dente semi-incluso, mas está impactado, nós podemos ter cárie, tá? Então, se esse dente que está impactado estiver cárie, a gente vai precisar tirar, né, ainda mais pela condição dele que está impactado, não tem como você fazer o dente erupcionar, fazer o tratamento de dentista, de endo, ou o que seja, né, não tem como, a opção, se tiver cárie, vai ser exodontina, tá? Pacientes com pericoronarite recorrente, né, aquele capuz pericoronário, principalmente nos casos, gente, de dente semi-incluso, tá? Aí pode estar impactado ou não, tá bom? Mas o fato dele estar semi-incluso indica o quê? Que uma parte erupcionou e outra parte está coberta ali pelaquele capuz. E aí fica entrando, né, micro-organismo, alimento, tudo aí embaixo, e aí esse capuz começa a infeccionar, começa a sofrer um processo de inflamação e, consequentemente, uma infecção. Então, aí o paciente tem dor, aí encha, sai com luz, volta, melhora, medica, melhora, e assim vai, tá? Então, pericoronaritis recorrentes, né, a gente também é indicativo, né, de exodontia, né? Doença periodontal e dentes adjacentes, porque às vezes ele está tão impactado que gerou uma bolsa, né, ali ao redor e gerou uma bolsa tão profunda que atingiu o dente da frente, o dente, por exemplo, 37, por exemplo, tá? reabsorção dos dentes da frente, que nem eu já mostrei na foto, né? Então, a gente vai ver cada um deles, a impactação sobre próticos. Eu tô com uma paciente que ela tá pra fazer uma PT e aí ela sentiu, então, pode, Mari, a gente vai ver também isso. E ela sentiu um incômodo no palato, no céu da boca, que ela falou. E na hora que fez a radiografia, tem um canino incluso. e assim, tem uma pontinha dele, assim, mas sem osso, não tá, ele tá incluso e empatado, tá? Mas ela sentiu que tinha uma bolinha a mais e aí a gente vai precisar tirar, né? Porque já tá quase que expondo. Se a gente faz uma prótese, a prótese, ela vai fazer o quê? Vai ajudar a reabsorver esse outro processo alveolar. E aí, vai expor esse dente, a paciente vai perder a prótese. Então, o indicativo é remove o dente e depois faz a prótese. A Mari perguntou, mas eu poderia só abrir o capuz? Depende, né? Que é o que a gente chama de cunha de sal. Se ele só tiver uma inclusão, se ele só estiver incluso por ter sido mole, Mari, e tiver todos os outros dentes bonitinhos, vai, ele tem o 18, que irupcionou bonitinho, e o 48, ele está com pericoronarite recorrente, mas ele só está incluso, tá? Não está impactado. Não tem osso ali na distal que impede ele de erupcionar, está só com uma inclusão mucosa, certo? A gente pode fazer o que a gente chama de cunha distal, né? Faz como se fosse um triângulozinho, tira esse capuz pericoronário, e aí fica tudo bem, tá? Mas, às vezes, a gente tem uma pericoronarite recorrente dependente, né, de uma impactação ali na distal, que tem osso e tem outras indicações de impactação que impediriam, né, desse dente erupcionar. Então, não é só uma inclusão, estaria impactado, tá? E aí, não adianta a gente só fazer uma cunha distal, por exemplo, tá certo? tudo bem? Entendeu? Entendi, prof, obrigada. O caso era, a dúvida era desse caso mesmo, se o dente tivesse simples, assim, só incluso mesmo. Sim, não, se ele tiver só incluso, não tiver nada que impacte ele, né, a gente pode fazer sim, tá? Indicações ortodônticas e dentes em traços de fratura. Então, o primeiro deles, né, Kari, olha só esse bendito, olha que ninitinho isso aqui, gente, eu diria que acho que toda semana eu pego um. E é o mais comum, mais comum. Vamos lá, esse dente, vocês acham que ele está incluso, que ele está impactado, ou que ele está incluso ou impactado ou somente impactado? O que é que vocês acham? semi-incluso e impactado. É, podemos dizer que ele está um semi-incluso, mas eu diria que ele está impactado apenas, tá? Porque essa parte aqui da coroa, ó, ele está exposto, ó, o osso está aqui embaixo, tá? Então, ele está o quê? Visível em boca, porque, ó, a crista óssea está aqui, tá bom? Então, a gente consegue, teoricamente, né, pelo radiográfico, prever mais ou menos que ele está na boca, tá? Ele não está incluso. Ele está o quê? Impactado. E aí, vou desenhar o triângulozinho da cárie. Essa condição, ela é chata pra caramba, por quê? Forma isso aqui, ó. Esse triângulozinho aqui é uma região que o paciente não vai conseguir higienizar direito, né? Porque tem que ter muita destreza e muita paciência pra poder limpar aqui. E aí, ó, vai infiltrando o quê? Aqui. tipo, uhul! E aí, vai acumulando aqui, bem aqui. E aí, o paciente, coitado, perde o oito e ganha uma endo no sete, né? Na maioria das vezes. Quando, quando, né? Não perde o sete também, porque às vezes, quando o paciente, né? Começa a sentir dor, fala, ah, eu tenho um siso pra tirar, mas vou tirar mais pra frente, vou tirar mais pra frente, vou tirar mais pra frente, esse mais pra frente, né? Acaba gerando. Então, vou desenhar aqui, ó, nós temos cárie aqui, vocês estão vendo? Você fala, ai, Prô, mas o siso que causou tudo isso, ele não tá nem careado, tá assim. Ó, aqui, ó. Conseguem ver essa imagem em padrilúcida aqui? É justamente o que entra aqui, ó. Provavelmente, Nicolas, aqui parece que não, parece que não tá tão profunda, né? Porque o corno pulpar tá aqui, ó, né, ó, a câmara pulpar tá aqui, né? Teoricamente, não tá tão perto, certo, né? Mas, gente, isso aqui é uma cavidade catíssima pra restaurar, difícil pra restaurar, é horrível, tá? Então, esse abençoado aqui, não é verdade? Esse abençoado aqui, não feliz em estar impactado, não feliz em cariar, ele cariou o dente da frente também. Então, não adianta, não é verdade? Então, nesse caso aqui, gente, não tem o que fazer. É exo nesse, queridíssimo, nesse fofo, e uma restauração chatíssima com uma grande possibilidade de hendo no dente da frente. Por quê? Ele está, o quê? Impactado, ok? Numa condição, num grau de impactão, né, que favoreceu, né, o acúmulo e a cárie, percoronarite recorrente. Olha esse querido, né? Então, aqui, nós temos o quê, ó? Temos o primeiro molar, que já tem uma coroa, o segundo, aqui, provavelmente, ele já está o quê? Está incluso, pode ser só uma retenção mucosa, né? E aí, ó, aí a gente tem que avaliar radiograficamente e clinicamente. Se for só uma retenção mucosa, a gente pode fazer uma olectomia ou uma cunha distal, né, e deixar esse dente irrupcionar. Agora, se ele estiver impactado, não adianta a gente abrir essa gengiva aqui, fazer uma olectomia ou fazer uma cunha distal aqui, porque ele não vai resolver, não é verdade? E aí, pode chegar, sim, a gerar um abscesso ou, pior, a gente vai ver no segundo módulo uma infecção gravíssima que chama angina de Ludovic. Não sei se alguns já ouviram falar ou não, que o paciente vai a óbito, tá? Uma infecção, assim, gravíssima, tá? Então, aqui não tem jeito. Tira o paciente desse quadro de infecção aguda, então, medica com antibiótico, tá bom? Tira esse paciente desse quadro de infecção aguda e remove esse siso posteriormente. Agora, se ele apareceu já nessa situação aqui, ó, já com abscesso, descartar, aí, se ele já apareceu nessa condição aqui de abscesso, o que a gente precisa fazer? Primeiro, drena essa infecção, medica esse paciente num segundo momento, faz o siso, tá? Então, assim, tira, a primeira opção é tira o paciente desse quadro agudo, desse quadro de infecção e aí, depois, a gente tira esse siso. Tudo bem? Todo mundo entendeu, gente? Se ele estivesse só incluso, esse aqui, ó, se ele estivesse só incluso, do jeito que tá aqui, a mesma coisa, tire esse paciente, porque aqui tá com um eritema, né, aqui nós temos um grau de inflamação por este aumento de volume aqui, com certeza tem custo, para que você apertar ali, sai secreção purulente, então, medica esse paciente com antibiótico e depois remove esse terceiro molar, certo? Se tiver intactado, agora, se ele só tiver incluso, não tem nada que impeça ele de erupcionar, a gente pode fazer dois tipos de abordagem, uma que é o lectomia, ou seja, faz uma abertura aqui, tira esse tecido gengival aqui e deixa esse dente nascer, erupcionar, ou faz só uma remoção aqui atrás, a gente chama de município sal, como se fosse um triângulozinho, o precedente e o funcionário, tá? Mas em ambos os casos primeiros, a gente tem que tirar esse paciente desse quadro agudo e depois abordar, tá bom? Qual a outra condição? Doença periodontal, doença adjacente, olha esse abençoado aqui, ele está o quê? Impactado, né? Mas ele provavelmente, ó, o ramo ascendente aqui, ó, não está incluso, tá? Ele está impactado, ou seja, uma boa parte aqui criou o quê? Uma bolsa periodontal gigante aqui na frente, tanto que esse sete aqui não tem nenhum osso na distal, vocês estão vendo o sete, coitado, não tem nem mais osso aqui na distal, tá? Então aqui não tem outro jeito, tem que tirar esse querido daqui, aqui da mesma coisa, tá vendo essa bolsa por alguma via, não está totalmente incluso esse dente, tá entrando, né, porque aqui nós temos, ó, tecido mole, projeção de tecido mole, o ramo, ele está aqui, então uma boa parte dessa coroa aqui provavelmente está comunicando, né, e aí está gerando uma bolsa periodontal aqui, ó, gigante, da mesma forma que aqui, então de alguma forma tem alguma abertura, né, que não está totalmente incluso esse dente e está gerando um problema periodontal. O 18, desse aqui da direita, o 18, vocês acham? Ele está incluso e impactado, né, ele está incluso oriental, na altura do plano anusal, né, ele está em uso e ele está impactado, está travado aqui na raiz desse 17, tá bom? Então ele está incluso, a altura do plano anusal está aqui, ó, ele está lá em cima, tá bom? Então ele está incluso, né, e está impactado. Não está sendo incluso, não, não, que, ó, na altura aqui, da crise, está na altura da crise, sócia aqui ainda. A gente sempre olha a crise sócia como referência também, a mídia. Qual a outra necessidade, né, que indica uma, mas indica a remoção, né, a infacção sobre dentes, né, de própria azeite, não, reabsorção, quero dizer, agora, não sei bem, que é a absorção, então esse aqui é o escolho que eu já dei para vocês. Então esse dente estava o quê? Tem que impactar não quer dizer que ele estava incluso, provavelmente estava impactado e aí na tentativa de emocionar, ele gerou o quê? A reabsorção do dente da frente e acredite, gente, isso não é tão raro quanto parece, não, tá? Não é tão raro quanto parece. Uma dúvida rapidinho, desculpa, não tem um que ver. Tá, eu dei aí, agora sou só, desculpa se nós vamos se pensar muito bem, mas, por exemplo, ele sempre entende como a gente vai direcionar, ele sempre vai em direção à coroa, se é sério. Por exemplo, se ele está na horizontal, ele vai andar na horizontal, direção à coroa. Sim, se ele está na vertical, ele vai para cima, ou para baixo, Sim, 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 e o que mais vai ensinar é o o eixo, que a gente está falando em relação ao o eixo. ao o eixo do dente, e o que vai determinar o alunão, essa rota de audição, é a raiz. Tá. Sempre observe a raiz, mas em relação ao o eixo do dente, sim. Tá bom. De nada. A aula está que são só de outra rota dentária, né? Esse aqui é um caso mais parecido com o que eu lá não... Então, não, aí, então, não que aconteceu o paciente de PT para o total, né? Só que aí, o paciente notou que tem, uma coisa ali, ou seja, era um aninho que ela provavelmente não percebeu o erro no adentro de dente, que estava faltando esse dente. Né? Então, a gente precisa tirar esse dente para a gente confeccionar pródoses novas, tá? Não tem jeito de ver por quê, gente? A pródose, quando o que mantém a altura do nosso osso ao seu lar é o dente, certo? Então, o que acontece? Como o paciente já perdeu todos os dentes, né? Só menos esse. Quase todos os dentes, se eu disser assim, esse osso, vai ser sem que reelece o espírito, tá? E a pródose acelera o processo de reelecção também, porque a carga mais atora, né? Vai direto para o osso, não tem mais dente, o índice, nem a periocupral, para trazer o espírito, não levar esse espírito, para o... Eu falei, falei, você tem de antihelose, você tem o dente, a melhoria do edal e osso, né? Então, a nossa articulação, assim, o que é foda, nem, a aula, de uma mídia, é essa, esse conjunto funciona, não se funciona no intercessor, Então, o que acontece? Se o paciente inverter os dentes, agora a oróxia vai tentar ir ao lado, direto no osso. E esse outro ano deu aqui como reabsorção. Então, não adianta falar sobre os dentes que a gente vai cair e fazer o que? Não, não. Porque cada vez mais esse outro vai cair o seu menino. E cada vez mais esse outro, a gente vai cair o seu menino. Caraca, isso vai machucar o paciente. Isso vai para calhar a hora de terminar. Caraca, todo mundo entendeu essa, sabe, a oração. E o que é que eles precisam tirar? Entendem? Sim, sim, sim. Ou seja, esse é uma casa de outro tendente que é franomelaral, ele não se refere a ser nobre, porque ele deve ser tirado. Ou não, não. Não é um susto anomelaral, aqui não é um susto anomelaral. O paciente não percebeu que é um susto anomelaral, aqui não é um susto anomelaral, aqui não é um susto anomelaral, aqui não é um susto anomelaral. O paciente não percebeu que é um susto anomelaral, aqui não é um susto anomelaral, aqui não é um susto anomelaral. Aqui nós temos o que? Um susto anomelaral, aqui temos o que é um susto anomelaral, ele tem o que é um susto anomelaralal, ele tem o que é um susto anomelaral. O pieterato pode ser, tem muito cara de abelosplastoma, tal, tal, uma lesão única, também tem os estravésicos, mas quando o paciente tem algum cisco ou moridogênico, na região de terceiros, né, que é uma região que a gente vai ver na aula de tratamento de cisco ou moridogênico, é uma região que tem um cara mais precoce, né, a ter cisco ou moridogênico, pelo mesmo motivo da capacitação, por ser, os únicos têm que ser, acaba ficando aos remanescentes daquelas células, lembram? Todas aquelas células sintetistas, todas aquelas células que participaram da odogênese, que participaram da formação daquele dente, às vezes, com uma lágrima continuou a se proliferar, então, dependendo de que célula permanece ali dentro, a gente pode ter um truco ou moridogênico que vai se desenvolver associado a esse terceiro celular, tá? Então, tem o terceiro celular, né, ou ele fica em pará, ou ele tá mais rejeitado, ou eu me fiz do moridogênico, tá, tá parada, né, né? Então, aqui, ó, não tem outro jeito, né? Nesse caso aqui, a gente precisa ver que ele oferece os dentes, tá, tá? Não tem outra solução, tá, tá? Aqui, nós temos, ó, no outro caso, nós temos esses dois dentinhos aqui que ficaram brusos, né, estão perdidos por causa de uma lesão. Então, o que a gente faz? A gente abre uma lojinha, depois a gente vai ver o que é a maior visualização da aula de cisco, se o senhor está, a gente abre uma cavidade que comunica, ó, presta atenção, que comunica a lesão que está dentro do osso, com o meio externo, tá, tá? Pense nessa lesão como uma panela de pressão, né? Então, tá aumentando lá dentro da 3,3,3. A história de a gente que cria uma cavidade que comunica a lesão com a boca, é a mesma coisa que a gente pegar, não, presta atenção, é a mesma coisa que a gente pegar essa panela de pressão e fechar essa válvula. Então, não vai diminuir essa pressão lá dentro, tá, tá? Porque enquanto ela está fechada lá, você tem que ser uma panela de pressão. Enquanto ela está fechada lá dentro, essa pressão só vai aumentar. A partir do momento que a gente faz uma penetração, a gente faz uma loja cirúrgica e comunica essa área da lesão com a caridade raral, a gente é a mesma coisa que pegar a válvula da panela de pressão e levantar. Vai diminuir essa pressão lá dentro, ou seja, essa lesão que está lá dentro, ela tende a regredir. Aí vai igual a panela de pressão, na hora que a gente puxa, ela levanta a válvula, assim, olha lá, o que que acontece? Vai liberando essa pressão no interior dessa panela, tá bom? E aí, foi o caso. Então, aqui nós temos uma área, ó, bem grande. Deixa eu ver se eu consigo passar no raio-x para vocês. Aqui não dá para beber tanto, né? Mas vocês conseguem ver na tomografia aqui, ó, o dente aqui. Aqui, mas eu estou vendo uma área como se fosse radiolúcida aqui, ó, o parófio. Ó, a área meio radiolúcida, aqui é um cisto, tá? E aí, para a gente não perder esse dente, a gente pode fazer o quê? Uma masculinização. Então, a gente expõe a lesão, expõe a cápsula desse cisto, tá? Tira os dentinhos, né? Aqui é a cápsula do cisto, ó, tira uma parte de lá de dentro, tá? Tira uma parte dessa, desse cisto, tá? Como se fosse uma bexiga, pensem numa bexiga, tá? E aí, ó, tira uma tampinha e comunica, né? Deixa como se fosse puxada essa válvula. Tira uma parte dessa bexiga, vamos dizer assim. E aí, como se fosse tirada essa válvula. Então, vocês estão vendo que o germe do permanente tá aqui? Então, o que a gente fez? Abriu, tirou os dentinhos de leite, né? E tirou como se fosse uma parte dessa bexiga, né? Ou seja, não vai mais continuar aumentando a pressão dentro desse cisto, tá? E aí, isso, como se tivesse tirado uma tampa. E aí, depois aconteceu o quê? Ó, o dentinho urubcionou. Tá na posição certa? Não, não tá na posição certa. Mas, uma hortodontia consegue corrigir isso? É melhor do que tirar o dente junto com a lesão, tá? Então, dependendo da lesão, dependendo da idade do paciente, dependendo de alguns fatores, a gente pode fazer uma mais superização, tá? Abre, tira uma tampinha, como se fosse a tampa na panela. E o dente, né? Não consegue urubcionar. Tá? Não vou entrar em tantos detalhes, porque a gente tem uma aula somente disso, tá? Então, são algumas modalidades de tratamento. E aí, ó, depois de um tempo, ó, dois anos depois, os dentinhos aí, em volta, não precisou remover, mas foi feito um tratamento acessório para este dente, né? Que estava impactado por patologia. Indicações hortodonticas de dentes em traço de fratura, tá? Dente em traço de fratura, na maioria das vezes, a gente vai remover, tá? É um assunto meio controverso na boca maxila, né? Mas, tem alguns casos que tira, tem outros casos que não, mas é unânime que, se esse dente está no traço de fratura e impedir a reaproximação dos traços fraturados, que a gente chama de potos ósseos, impedir a reaproximação da posição anatômica normal, esses dentes têm que ser removidos, tá bom? Ou, se tiver algum grau de doença periodontal, qualquer coisa assim, também tem que ser removido. Mas, se tiver impedindo a reaproximação desses ossos, né? Desses cotos ósseos na posição anatômica, o mais próximo do normal, precisa ser removido, tá? Então, aqui nós temos, ó, um dente do siso, porém, está no traço, aqui a gente tem uma fratura de ângulo de mandíbula, tá? E aí, não tem jeito. Na hora que a gente abre, tem que remover, tá? Então, aqui nós temos o traço, o acesso submandibular, aqui embaixo, aqui na base da mandíbula. Remove o dente, porque senão não vai conseguir reaproximar esses segmentos fraturados, tá? Removeu o dente, bloqueio o paciente, coloca a placa para poder, ó, reaproximar, fazer com que essas duas partes se encaixem novamente. Tá bom? Então, o dente em traço de fratura, na maioria das vezes, se impedir a remoção, a gente vai fazer o quê? Vai tirar, tá bom? Agora, ali foi a necessidade, são casos que realmente precisa. Agora, a gente precisa casar com a oportunidade, né? Então, pode ser que eu tenha todas aquelas indicações, né? Mas, eu vou aguardar a oportunidade, tá? Então, aquilo ali é a necessidade. Agora, se o paciente tiver, as contraindicações, elas podem ser locais ou sistêmicas, tá? Contraindicações locais, infecção, né? Tá saindo pus. Você não vai tirar esse dente enquanto estiver drenando secreção. Então, você vai tirar esse paciente desse quadro agudo, vai medicar e depois você remove, tá bom? Associação com neoplasia maligna. Gente, prestem atenção. Esses dias, a gente estava na clínica... Vocês tiveram aula com o professor Zenildo? Não? Sim. E o caso com o professor Zenildo, ele... Os alunos chamaram, né? Que ia fazer uma exodontia no paciente. E ele falou, tá bom, deixa eu olhar o paciente. E já estava assim, né? Acho que era um oitavo, sétimo ou oitavo. Então, dependendo do dia, de tudo, da dupla, enfim, dá pra fazer a anamnese, né? E planejamento e dá pra fazer a cirurgia no mesmo dia. Ainda mais quando está em cóile já, né? E aí, na hora que ele falou, tá bom, deixa eu olhar o caso, olhou a radiografia, tal. Ele falou, deixa eu ver clinicamente como está esse dente na boca. Na hora que ele olhou, tinha uma lesão de soalho, de língua, assim, soalho, assim. Bem do lado do dente que os alunos iam tirar. Muito característica de carcinoma epidermoide. Muito característica, sim. Aquilo ali, só de você olhar, você já fala, é câncer. Não tem jeito, assim. Só de olhar. É claro que pra gente dar um diagnóstico desse, a gente precisa obrigatoriamente de uma biópsia com um laudo anatomopatológico. Mas depois vocês vão observar que só de olhar, não tem como não ser, né? E aí, começou a conversar com o paciente e falou, ah, isso aqui embaixo da língua, tem quanto tempo? Ah, já tem uns três meses. Ai, não melhorou. Não, não melhorou, mas não dói. Gente, era uma lesão ulcerada, gigante. Como que uma lesão? Gente, pensa bem. Uma áfrica, piquititiquita. A gente já sofre. Imagina uma áfrica gigantesca, né? Que vamos pensar em termos de dimensão, que ele me mostrou a foto. Ia do 44 até quase 47. Olha o tamanho. Como que o negócio ulcerado, daquele tamanho, não ia estar doendo? Três meses de evolução. Então, assim, era um carcinoma. Fizeram a biópsia e veio como carcinoma. E também não tinha como não ser, né? Então, o que acontece se a gente faz uma exodontia ou mexe numa região com uma neoplasia maligna? Aquilo ali aumenta exponencialmente, tá? Aumenta, assim, muito, muito, muito. A lesão, ela ganha muito mais vida, né? Ganha muito mais potencial de crescimento, né? Porque aí, por que que cria tanto potencial de crescimento se a gente mexe numa lesão maligna, por exemplo? Ah, não é porque é maligna que eu não vou biopsiar, porque senão ela vai dobrar. Não, a gente precisa biopsiar. Mas, por quê? Quando a gente tem alguma ferida no nosso corpo, a gente traz muitas células de defesa e a gente traz o quê? Muitos vasos sanguíneos pra aquela região, né? Pra poder o quê? Favorecer aquela cicatrização. E o que que o tumor gosta? De vaso sanguíneo, porque ele precisa o quê? De sangue, né? Pra poder crescer. Ele precisa de irrigação pra crescer. Na hora que ele vê aquela oferta de vaso sanguíneo, de angiogênese, de tudo, ele fala, não, era tudo que eu queria. Então, ele tem muito mais potencial pra crescer. Então, dentes que estão próximos a lesões, né? Potencialmente malignas, a gente não mexe. Entenderam? Então, assim, quando forem avaliar o paciente de vocês, olhem como um todo. Não olhem só o dente, olhem como um todo. Tá bom? Senão, a dupla ciselida não fosse sentar pra ver, clinicamente, olhar se só o raio-x e falar, ah, pode fazer, meninos. Ia fazer o quê? Uma exo do lado de um carcinômico termórdico. Olha o BO que não ia dar. Na verdade, não só em termos pra gente, professores, pros alunos, pro paciente. Na verdade. Outra contraindicação local, né? Regiões com acesso difícil, né? Então, a gente tem que avaliar, né? Ai, tá incluso, tá impactado, mas tá dentro do seio. Né? Qual é o benefício de tirar esse dente? Né? Ai, tá incluso, tá impactado e tá ali, ó. Agarrado, abraçado, com o nervo avéular inferior. Qual a indicação? Né? Qual o benefício em remover esse dente? Ah, não. Vou remover porque é dente do seio e eu vou cobrar um valor mais caro porque vai ser difícil pra caramba. O paciente vai ter parestesia? Vai, vai. Né? É o risco da cirurgia. Não, né, gente? Né? A contraindicação sistêmica, isso aqui, pacientes, isso aqui serve, né? Não só pra cirurgia, né? Paciente diabético não compensado, paciente hipertenso não compensado, né? Paciente que tem algum outro grau de comprometimento, né? Paciente que tá fazendo quimioterapia ou imunossupressão por algum motivo, né? Então, todas essas contraindicações, tanto local quanto sistêmica, não são contraindicações absolutas, né? Então, a gente avalia o caso, vê se a oportunidade está relacionada com a necessidade, né? Senão a gente vê a melhor oportunidade cirúrgica pra operar esse paciente, tá bom? Vamos fazer um intervalinho, gente, porque agora eu vou entrar em classificação. Então, a gente já falou de indicação, contraindicação, né? E agora a gente vai em termos técnicos, né? Não é só falar o dente tá deitado, tá em pé, tá virado de ponta cabeça, vamos dar os nomes corretos aos bois agora, tá? Vamos merendar, ai que bonitinho! Vamos merendar, vamos tomar um lanchinho. Uns 20 minutos? Quis terminar mais cedo? Terminou. Então, umas... Vamos fazer o quê? Umas 5 minutos. Nossa, Nícola, 5 minutos da lei pra fazer um xixi. Gente, tá bom, né? Agora são 8h20, 8h30, 8h40, 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 ó, 15h para as 9h a gente volta. Pode ser, então? 15h para as 9h? Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí